Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a esse novo quadro aqui no canal, que é o Carreira na Gringa. Eu sei que eu já falo sobre carreira aqui nos Estados Unidos, eu vivo comentando como fazer a sua transição, mas eu cheguei à conclusão de que só eu falando, às vezes, vai trazer sempre a mesma visão das coisas para vocês. Então eu resolvi trazer outras pessoas para contar os seus relatos, porque eu acredito que a gente compartilhando experiências às vezes ajuda, inspira, às vezes dá uma ideia que a pessoa não tinha pensado antes. Então esse é o meu estudo com esse quadro, então vão ser cinco vídeos começando hoje e eu espero que você goste. Se você tem uma transição de carreira no exterior, você mora fora do Brasil e quer contar a sua transição de carreira, Alper não conta, tá, gente? Alper não é transição de carreira. Me manda mensagem no Instagram e aí a gente conversa, eu escuto a sua história e aí talvez você possa participar na próxima temporada, porque essa mini temporada que eu estou fazendo agora já terminou. Mas é isso, vamos à convidada de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Hannah Lelis, tenho 24 anos e atualmente moro em Chicago, Illinois. Bom, no Brasil eu nasci na Bahia, aos 9 anos de idade eu me mudei para Rondônia, aos 16 me mudei para São Paulo para fazer faculdade, então morei em vários lugares diferentes ao longo da minha vida. E já entrando nesse assunto de faculdade, sou formada no curso de tradutora e intérprete e licenciada em letras em inglês. Então, foi um curso que eu escolhi porque em 2012 eu fiz um intercâmbio aqui para os Estados Unidos e a maioria dos meus amigos que estavam comigo no intercâmbio, eles não sabiam falar inglês, então eu traduzi para muitos que estavam lá. E eu gostei desse processo de tradução, de passar a informação para uma pessoa que não está entendendo e ser essa ponte. E a princípio eu sempre fiquei muito em dúvida se realmente era o que eu queria. Várias vezes durante a faculdade eu pensava, ah, eu podia ter pensado outra coisa, eu devia ter começado outra coisa. Eu pensei em arquitetura, direito, medicina. Mas fui, terminei. Assim que me formei, eu consegui um emprego que muita gente me dizia, ah, é o emprego dos sonhos. Eu trabalhava na maior empresa da minha cidade, como secretária executiva e tradutora. Era uma empresa que exporta carnes para o exterior, então fazia traduções para eles, atendia a ligação dos clientes internacionais. Mas eu morava no interior de uma cidade, do interior de Rondônia. E eu não estava feliz, não com o meu trabalho, porque eu estava muito orgulhosa do trabalho que eu estava podendo fazer. Mas eu não estava feliz com o lugar que eu estava morando. E eu sentia que era a hora de eu tentar uma coisa diferente. De eu morar no exterior por um tempo, para ter novas experiências. E até mesmo eu pensei, eu vou vir para os Estados Unidos porque eu quero melhorar o meu inglês. Para quando eu voltar para o Brasil, investir mais nessa carreira, na carreira que eu escolhi, que é ser tradutora. Vim em junho de 2018 como au pair. Fiquei um ano como au pair só. Três meses depois que eu cheguei, eu conheci meu namorado, que hoje é meu marido. Então, todos os meus planos mudaram. Meu plano era ficar e voltar para o Brasil depois. E aí, acabei ficando de vez. Fiquei seis meses a mais depois do programa do au pair. Casei. E aí, quando casei, começou toda aquela dúvida de o que eu ia fazer da vida. Não podia trabalhar ainda oficialmente. E por várias vezes eu pensei em mudar toda a minha trajetória. Pensei em começar a fazer enfermagem. Pensei em ser paralegal. Que é como se fosse uma assistente de advocacia. E em nenhum momento eu pensava em investir na minha própria carreira. Que eu estudei cinco anos para ser quem eu era. E nunca pensei em investir naquilo 100%. Acho que porque quando a gente vem para os Estados Unidos e a gente tenta entrar no mercado de trabalho. E a gente vê que muitas das vezes o nosso curso não vale aqui. Você tem que começar do zero. Tem que estudar de novo. Tem que validar tudo novamente. E é tão difícil entrar no mercado profissional quando você é imigrante. Quando você tem que dar um passo muito mais largo do que quem já nasceu aqui. Então, eu fiquei naquela dúvida. E nesse período de não saber o que fazer da vida. Continuei trabalhando como babá. E assim, gratificante. Sempre amei muito a família que eu trabalhei. E o bebê que eu cuidava. Mas eu sabia que aquilo era temporário. Que eu precisava descobrir o que eu ia fazer da minha vida. E quando eu comecei o processo do green card. Eu vi que para fazer o green card você tem que traduzir certos documentos. E aí eu pensei, nossa, né? Se eu começar a traduzir. E aí uma pessoa um dia pediu uma tradução para mim. E eu fui começando aos pouquinhos fazer uma tradução aqui e acolá para algumas pessoas. E eu pensei, nossa, né? Tipo, eu gostei de fazer isso. É interessante. É uma coisa que eu gosto muito. Entre a tradução e a interpretação. Eu sempre escolhi o lado da tradução. E aí uma pessoa que faz assistência para preencher o processo do green card e tal. Eu falei assim, vamos fazer uma parceria. Eu te indico todos os meus clientes que estão fazendo. Que precisam do green card e tal. E eu comecei a traduzir aos poucos. E continuei trabalhando como babá e conciliando os dois horários. Veio a pandemia e eu estava com muito tempo livre. E fui sempre recebendo mais traduções, mais traduções, mais traduções. Foi quando eu parei para pensar e entendi que falei, poxa, é isso. É isso que eu tenho que fazer. Foi essa profissão que eu escolhi. Foi para isso que eu estudei. As portas estão se abrindo para isso. Então, por que não investir? E foi quando eu tomei a decisão de que era isso que eu ia fazer. Ia investir como tradutora. Ia conseguir as minhas certificações necessárias para ser uma tradutora oficial aqui nos Estados Unidos. E eu sinto que nessa questão de tradução, ser um imigrante abre portas. Porque, querendo ou não, tradução você tem que... Uma língua X, uma língua Y você tem que traduzir. E a pessoa, o imigrante que está pedindo a tradução, ela tem que ser de outro país. E você, sendo do mesmo país que aquela pessoa, abre portas. Porque aquela pessoa precisa, ela tem um amigo que precisa. Então, assim, as portas foram se abrindo para mim por conta de toda essa rede de pessoas que conhecem umas as outras me indicando para fazer essas traduções. Eu acho que o maior desafio é você escolher o que você quer fazer exatamente e se manter naquilo e crescer naquilo. Por que escolher? Principalmente na área de tradução. Você não adianta falar só, eu sou tradutora e eu traduzo qualquer coisa. Todo tradutor pode traduzir qualquer coisa, mas a gente precisa escolher uma área específica. Você é tradutor médico? Você é um tradutor jurídico? Hoje eu sou uma tradutora de processos imigratórios. Traduzo documentos para quem está em processos imigratórios. Então, é algo que eu nunca imaginei na minha vida, nunca, nunca, em cinco anos de faculdade. Eu pensei em todas as áreas possíveis, menos essa. E eu só pude descobrir essa área no momento que eu vim para os Estados Unidos. Eu acho que é incrível essa questão do sonho americano. O que eu entendo do sonho americano é que você pode vir para cá e ser quem você quiser. Você pode começar do zero, você pode investir no que você gostava. Você pode investir em uma carreira totalmente diferente da que você tinha no Brasil. Porque você tem a chance. E eu vejo que aqui a gente tem mais retorno em tentar aquilo que a gente gosta. E trabalhar com aquilo que a gente gosta, entendeu? Então, o maior desafio é aquele medo se vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, a felicidade que eu tenho de estar dando certo aos poucos. De ver o retorno de todo o trabalho que eu estou tendo. E isso é incrível. Eu acho que o principal, para quem está nessa transição profissional, é não ter medo, sabe? É não ficar tipo, putz, agora eu vou ter um subemprego. Eu vou ter que trabalhar com um babá. Vou ter que trabalhar com limpeza. Isso, nananana. Que muitas das vezes a gente vem com essa mentalidade do Brasil de que isso é ruim. De que você está se rebaixando para, né? Fazendo isso. Mas, é só o primeiro passo. É só ali. Começa de baixo e vai crescendo. E dá o seu tempo necessário de se preparar. De estudar o que você quer. De estudar a sua área. De se aperfeiçoar no que você está fazendo. E eu acho que o principal é... Se a gente faz o que a gente gosta. Se a gente faz com amor. O trabalho não se torna tanto um trabalho. Ele se torna mais prazeroso. E por ser mais prazeroso, é mais fácil. Tentar e vencer os obstáculos. E eu espero que a minha história te ajude um pouco a entender. E pelo menos pensar como que você vai chegar no seu objetivo profissional. Eu sinto que eu estou num bom patamar agora. Me sinto confortável e feliz com o que eu estou fazendo. Mas, claro, quero crescer. Procurar novas oportunidades. Ter mais sucesso no que eu faço. Mas o principal passo eu dei. Que é descobrir o que eu quero fazer. Que é fazer o que eu gosto. E a partir daí o resto é só felicidade. E trabalhar bastante, né? Que é sinônimo de morar aqui nesse país. Você trabalha bastante. Mas, graças a Deus, a gente tem retorno. A gente consegue atingir os objetivos. E é isso.